Olá, sou João Marques, estudante aqui na Universidade de Lausófona em Engenharia Informática no terceiro ano. Eu fui vencedor do CODI 2023 na categoria de 2º e 3º anos. Eu participei no CODI porque a ideia parece-me bastante boa, vocês têm de resolver problemas de programação no tempo mais curto possível e podem ganhar até, eu por exemplo ganhei uma redução de propinas, fiquei bastante feliz em relação a isso e não tenho nada a perder, é bastante divertido e põe as vossas habilidades a teste.